E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa vez pra começar aqui mais uma gameplay. Eu quase perdi o save nesse jogo, ele tava completamente bugado. E tomara que esse diálogo não bugue de novo. Eu comecei aqui pra ver se tá indo, vamo lá. Aí tá indo. Esse diálogo tava bugado. Ele começava, você tentava pular e o diálogo não pulava. Mas agora parece que tá normal. Eu tive que voltar o save e matar o chefe de novo pra funcionar. A última vez você chamou de não custa nosso tempo. Sem mencionar de grande perda. Os vicios já crescem mais... ...vicos por aí desde então. ... 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 Aê! Caramba, combate fudido, hein? Beleza. O show foi merda, medíocre. Não foi nem um pouco bom. A personagem tá aqui no circo ainda. Dá pra dar upgrade na tenda? Não dá. A gente pode levar o Septimus na missão. Olha que legal. Septimus é suporte. Rebufa, joga bolinha, cura. Com o Septimus do grupo, a gente pode fazer um grupo completamente ofensivo, né? Então vamos trocar aqui. Tira o Pablo. Tira a mulher da cobra, inútil. Eu acho que eu vou até mandar essa mulher embora, na moral. Vamos colocar a mulher do canhãozinho. Tira essa daqui. Deixa o indiano. Coloca o Robert. Vou deixar o Baltazar pra fazer show. Espera, a mulher do canhão funciona na quarta linha? Vou tirar o indiano, porque o indiano é muito suporte. Então tira ele. Você funciona na última que eu sei. Você funciona também. Tem o Septimus. Vamos botar pra fazer show os personagens. Vamos botar pra fazer um carnival. Nossa senhora, mano. Eles cobrem o que é necessário, mas eles não conseguem. Eles não conseguem, como é que se diz? Aumentar o tanto que o show dá pra gente, né? Acho que eu vou tentar aumentar aqui. Pablo, você sai. Vem você. Pronto. O velho ali em cima. O Harakrishna. Eu vou tirar ele e vou colocar esse aqui. Moleque, taca a faca. Não dá nada também. Porra, a mulher da cobra também não. Caralho, só personagem ruim, mano. Vou ter que mandar a geral embora daqui a pouco. O que a gente tinha colocado, então? Tinha sido o velho. Ah, é o velho, então. Farol. Dinheiro, vambora. Os foxes vão voar. Vamos embora. Seguinte, o que sobrou aqui? Dispensa, vai embora, filha. Você tá ocupando espaço. Esse outro indiano aqui, acho que eu mandei embora também, mano. Vai embora também. Tá ocupando espaço à toa. Não tá sendo útil. Não tá dando dano. Essa menina aqui é boa. Porque ela ocupa espaço e ela ajuda. Mas a gente precisa de personagem nível 5. Essa aqui eu não vou recrutar nem ferrando. Ah, esse indiano aqui talvez eu recrute. Oh, mas eu tô sem dinheiro. E é foda, né? Plantar personagem sem dinheiro é foda. Vem aqui. É, os outros personagens eu largo no oráculo pra poder... Dar bônus pra gente. Não tem por que usá-los em você pra cá. Então vambora, vamos continuar. Eu posso vir pra baixo. Tem um ambulante aqui. Tem combate aqui. Caridade. Tem um cavalinho pra cá. Tem um jogo. Tirendi. Cara. Será que é melhor ir por baixo ou por cima? Aqui tem um combate com vários bichos aqui, ó. Que cura. Dois doutores. Eu não vou pra cá, não, mano. Sinto muito. Não vou pra onde tem dois doutores nem ferrando, mano. Prefiro descer. Vamos vir pra cá. Tirende. . . . . . . Beleza. O jornal tá manipulando tudo. Cara, não vou comprar isso aqui não. . . . . . . . . . um usuário com comida caguei mano tô sem dinheiro não vou gastar ouvir aqui E aí E aí não puxa gordinha não tá beleza ela resistiu ao puxão vamos bufar geral E aí 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 a gente ataca primeiro e batem todo mundo eu vou ficar batendo todo mundo tá postura até o turno inimigo movimento sofre retaliação mulher bala aumenta devoção e atirar no médico no de trás ainda mais não atirando de trás o caralho menos 20 não é tão ruim não é uma e a hora morrer alguém ele deu um tapa no palhaço morreu esse jogo ele é desbalanceado em vários momentos mas esse combate não parece que não parece tá desbalanceado não apesar de ter uns personagens fortes em grupo que você é monta cara que você se pergunta meu deus que que tá acontecendo aqui eu vou eu vou dar provoca eu vou roubar isso aqui dentro pronto roubei roubei eu a parada os buffs que o cara ganhou todo vamos usar essa postura aqui um pouco de supressão e é que a gente consegue atordoar esse cara que a gente não consegue não vão bater E aí a hora certa aí ele se por favor de novo é um filho da puta não é e chega a ser irritante isso mano eu vou dar porrada em todo mundo eu vou dar porrada nos cara os cara fica se curando usando provocar vou ter que derrotar o indiano o personagem fortão é perfeito pra isso porra palhaço 26 morreu em seis trinta morreu em seis trinta morrer em errou a gente vai trocar né a gente ela aumenta a devoção do grupo inteiro olha que legal desfile sabia que ela aumentava devoção de todo mundo sei que fosse só devoção dela beleza esse cara tá morrendo já a gente a gente sobre isso O que é isso? Extra! Extra! Por que membros do Circus Mechanic estão se juntando com o Ringmaster agora? Leve tudo sobre isso! Eu estou reclamando de uma coisa que eu percebi jogando também, galera. Tem personagem que só é ruim, tipo a Mulher da Cobra. Como que usa essa mulher? Ela é ruim, tá ligado? Eu vi o pessoal reclamando que estava encontrando dificuldade em usar os personagens. Em jogar com eles e tudo mais. Vamos vir aqui na caridade? A artista é disponível para preencher. Você fica, você fica, você fica. Quem entra agora? Essa mulher precisa recuperar a sanidade dela, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer um show para recuperar a sanidade dos personagens. Uma matinê, talvez. Vem aqui você. Dakota vem com ela. Não, Dakota não pode. Tem que ser alguém que... Vou botar o mágico, vai. Vou botar o mágico, a gente troca depois. Principal pode ser você ou pode ser um fortão. Vamos botar um fortão. Pronto, Baltazar. Porra, não vai dar devoção, mano. A devoção sobe. Sacanagem. Pegamos quatro estrelas de um lado. Eu queria pegar a devoção. Devotion é o que mais importa. Vamos assim mesmo, vai. Pronto. Cinco estrelas aqui. Senhoras e senhores, garotas e garotas. Eu voltei a mandar mal no... Eu voltei a mandar mal nos shows. Sacanagem. Vou ter que recrutar personagens só para fazer espetáculo, porque a gente está indo mal. Esse mágico eu não quero não. Vamos atualizar aqui. Tem que ter um personagem nível 5, pelo amor de Deus, que seja bom. Hum... Hum... Essa mulher parece... Olha, essa... Essa daqui parece ser boa. E ela tem... Ela pode ocupar qualquer espaço. Ah, mano. Eu não vou recrutar. Eu não vou ficar sem dinheiro. Vambora. Tem você para cá. Hum... O palhaço eu vou usar para bufar e bater. O indiano fica. Putz, dois palhaços. Beleza, vem os dois palhaços então. Lembre-se. Nós não estamos pedindo mais. Uma vez que nós temos uma chance, nós recebemos muito para levar. Ah, é verdade. A gente tem que... Fazer a parada de doação, né? Vou usar todo mundo aqui. Todo mundo, vambora. Isso vai ser um pouco de um jogo de comparação. Primeiro, nós vamos pedir alguns palhaços. Se a gente conseguir doar bastante, eles ganham muita devoção. Vambora. Porra. Agora, se nós pedimos mais palhaços e conseguirmos mais do que nós possamos, bem... O organizador não será muito risco nesse momento. Vamos finalizar, vambora. Ah, ganhou pouca devoção, mano. Acho que se eu tivesse usado um personagem, ele ganharia mais devoção do que todo mundo. Seria... Seria melhor. Vambora. Um palhaço vai ter que bater. E ou eu vou usar os dois palhaços para expulsar alguém, ou eu vou usar os dois palhaços para bater. Vamos bufar esse palhaço aqui. Vamos usar o palhaço para expulsar alguém. Vamos expulsar o da frente. Vamos lá. Vamos. Vamos. Homem bruto, esse cara é filha da... Eu odeio essa habilidade, mano. Olha comigo a verdadeira, Pei. Se ele manipulasse o grandão De novo Vamos jogar bolinha nesse cara aqui Alguém tem que ir embora galera Eu vou usar o indiano pra curar E os personagens aqui vão bater Vai ter que ser assim, não tem o que fazer Vamos usar a habilidade de defesa O exibido aumenta dano também, eu não sabia Vamos lá Só tem como atacar a bolinha em um cara Que negócio chato velho Esses caras que ficam dando provocar São ignorantes Bando de ignorante cara Não dá pra Negócio mais chato Olha o outro, vai fazer o que? Meu Deus Negócio chato cara Vamos lá bolinha Alguém tem que ir embora Bate no cara 60 de dano Toma Puro cara Puro cara com indiano Por enquanto eu não preciso buffar a devoção em ninguém Tá tudo ok Acho que eu consigo mandar você embora Jota fugiu Puro Ainda ganhei mais seis Cusão Você acha que isso sube? Não, não manipula o palhaço Não Não Aham 41, 60, 42 Vou mandar embora você Agora a gente manda embora um médico Porque senão esse cara vai ficar curando Enchendo o saco Bate nesse cara aqui pra ele ficar com a vida baixa Se ele provocar ele apanha de novo Devoção do palhaço Apesar de não precisar Dá até pra matar esse cara aqui Mata ele O que é isso? O que é isso? Menos 13 Já tá indo embora o cara Daqui a pouco ele vai vazar Não tem o que fazer Bate no da... Vamos usar a nossa habilidade aqui De ficar mais forte Pra gente dar um porradão Do inimigo Do inimigo no próximo turno Aham Vou curar você Tão suave Não aconteceu nada de errado Fora do controle Soio Quando as coisas saem do jeito Que a gente planeja Beleza Será que eu consigo atordoar esse cara Ou é melhor bater Melhor bater vai Pronto 66 de dano Esse personagem forte é muito bom Cara Às vezes eu esqueço Do quão bom ele é Minha fécia me empolga Seja aturta Amor Si Mas Muito Muito Ja cockpit Seja Posso Seja Uma A ae conseguimos mano dois palhaços não é nada mal galera dois palhaços não é nada mal eu recomendo trazer dois palhaços que tiver jogando ae o show foi um lixo ae vamos fazer o seguinte agora o seguinte mano guarda todo mundo aqui vou fazer o seguinte quem tá perto de upar aqui ela tá perto de upar mas ela é nível baixo não vou não 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 vou nem perder meu tempo com ela aberta tá perto de upar e quem mais tá perto de upar o indiano tá perto de upar na real deveria usar menina né ela tá perto de upar e ela não pôr ainda e aí eu vou usar ela vai porque não vai why not eu vou para a mulher do canhão também porque eu gostei dela vou ver aqui no cavalinho aqui e aí e o pegou bastante experiência a da cota o povo e talvez dê até para usar ela em algum momento vamos para as habilidades mais importantes que essa daqui anel de fogo talvez dê para usar ela e essa aqui também tá reduzindo 18 sai você a da cota pode vir fazer missão inclusive a fã ele vai upar no próximo nível vamos trazer as duas que elas vão dando de fogo né vou fazer esse jogo do copo aqui rapidão mas espera aí e tem o rock na real vem aqui é a gente tem que fazer um show né eu vou tirar todo mundo aqui da das paradas aqui vocês dois ficam aqui se são horríveis na real sai os dois vai em sobrar vai ficar nos negócios aqui dormitório sai você pronto vou fazer um show e esse show aqui grande será que dá para fazer e não preenche aqui estamos nível baixo não preenche para fazer esse show da noite ó o show da noite vai bem esse show da noite pega bastante ponto três palhaços mas o robert o caramba vai fazer essa porra vai lá o xp acho que é mais importante não ou fama vamos pegar os dois vai fama do circo xp eu já tô no automático mano já tô já tô jogando esse jogo no carro automático faz um tempo já o cara esse ponto e preciso para de nível e eu só tô guardando ele porque ele é ele tem habilidade só o que isso né úteis e a porta minha querida eu vou usar você da cota e vône vai aqui pronto e o trem não tem nada né novidade e talvez acho que eu vou recrutar essa mulher da cobra nível 5 aqui vou recrutar ou melhorar o trem vai não dá fica sem dinheiro droga tá vem aqui na tenda tá ok aqui tá ok oráculo tá faltando gente vou montar nosso grupo para a gente poder continuar aqui vamos levar baltazar que é um fortão o pablo pode ir na real vamos levar o pablo que é o palhaço né eu adoro palhaço vem você vem você aqui a mulher da faca não vem o mágico vamos fazer o seguinte bota aqui dentro mulher da faca se cura você também bota azar também pronto nosso custo de carne é gigantesco aqui né e botar personagem aqui para se curar pronto vambora jogo do copo isso aqui a gente consegue fazer mano isso aqui a gente consegue fazer vambora jogo do copo é só você não piscar se você piscar você se fode vamos lá terceiro aí GG galera GG jogo do copo caralho aí o homem deu um o homem deu uma pista para nós ó acrobata olha tem lugares aqui ó jogo da moeda olha tem lugares aqui ó jogo da moeda ué mas é eu não quero lutar tipo eu vou liberar acrobata se eu vier por aqui agora estou em dúvida agora o jogo me bugou tremendamente vamos vir aqui evento misterioso nós ouvimos um argumento na rua sobre, de todas as coisas qual Circus é o melhor do Londres? o Circus Electric é o melhor do Londres o Circus Electric é o melhor do Londres e eu estou muito feliz que é de volta diz um homem eu nunca vou ver um melhor show que o Circus Mechanique contém o outro o Circus Electric é o melhor do Londres o Circus Electric é o melhor do Londres o Circus Electric é o melhor do Londres conversamos com os caras vamos vir aqui nesse bar é queríamos nos divertir em paz mas não vai ser possível acrobata mostra mostrar desenvoltura comum na minha família violência gratuita aconteceu isso também vamos lutar que isso vambora vamos lutar acrobata acrobata violenta mano é uma classe nova que legal beleza eu tenho redução de dano meu Deus ela troca de lugar minha nossa senhora cara mano péssima ideia lutar com esse acrobata péssima ideia lutar com esse acrobata aqui eu deveria matá-los? ou deveria curar? eu estou em dúvida agora eu estou pensando em se eu curo todo mundo com um canhão de pipoca ou se eu... vou matar um foda-se nossa não morreu cara ela quase morreu desgraçada tem item? vamos tirar o dano da desgraçadinha pronto vou matar aqui eu acho que não tem problema se tipo um personagem morrer estou sendo sincero aqui vamos provocar elas dão dano em área mano isso é um problema mas... acho que é melhor bater na da frente é melhor bater na da frente voluntário caralho nosso dano é muito alto caralho carrega um ataque para o próximo turno aumenta a devoção de geral Cara, acho que eu bati Vamos carregar Tomara que ela não morra, a mulher do canhão Porque as três mulheres vão atacar Boa, atacou o gordinho Ai, moveu ele, cara, não Beleza, trocou de lugar, aumentou o dano Eu consigo roubar aquilo Consigo roubar o buff da personagem Que vai trocar de lugar Tá, qual vai ser a primeira atacada? O meio, depois vem a da frente Matei a da frente Vou roubar o buff da última Lá atrás Turei Vou roubar o buff dela Pronto, aumentei o dano do palhaço Uai, a menina não atirou com o canhão? Que estranho Tá bom Pensei que ela fosse se mover E... Toma Ela vai dar um bolo forte se ela não morrer Essa acrobata Eu curti as acrobatas Apesar delas serem fracas Talvez elas sejam personagens boas de se ter No ciclo Nunca se sabe Ahn Remover todos os efeitos Vamos remover os efeitos positivos Ae, removemos todos os efeitos positivos dela Não vai mais dar dano bom Ativou a fúria Nossa, o efeito positivo mais a fúria ia matar Ela ia matar o personagem Ela ia matar, menino Taca a bola nela pra ela morrer Quanto mais rápido essa menina morrer, melhor Pronto Morreu Caramba, foi uma luta legal Eu pensei que a gente fosse tomar tipo uma surra Aí Depois de uma derrota humilhante Guan Yu promete se juntar a nós Um dia E agora ela pode aparecer no trem Legal, mano Acrobata nível 7 Lendária O show foi uma merda Caramba, uma acrobata nível 7 Porra, isso é muito bom, cara Aí, a nossa A mulher do canhão upou Qual a mulher do canhão upada? Vamos para as habilidades dela Vamos para a parada de derrotação dela Que é muito útil Remover buff Cara, essa mulher do canhão Ela usa habilidades em qualquer Qualquer posicionamento, né Gostei dessa personagem Colocar o personagem aqui no dormitório Melhor tirar o Baltazar, né Tira o Baltazar, bota essa menina A tenda Dá para melhorar a tenda Melhorar a tenda é inútil Vamos ver se a gente recruta essa mulher do O que a gente encontrou Ai, ela aqui Ai, ela aqui GG, mano Olha só, velho Uma acrobata A chinesinha Nível 6 no ataque Caralho Ela é muito forte, mano Ela é boa na segunda Segunda posição Ou na quarta Quer dizer, a segunda é melhor Ela é boa Olha, ela chuta e se move Ai, ela dá mais dano Nossa, mano Troca de lugar Depois chuta Caramba Eu tenho que aprender a usar essa personagem aqui, mano Personagens lendários Acho que eu vou encerrar por aqui, galera A gente sai quando a gente está ganhando Vamos vir aqui ver esse jogo da moeda rapidão Vamos fazer esse jogo da moeda Que é a saideira E... Embora 10 Pronto Vamos empurrar Ah Moleque Vamos vir aqui Vamos Pronto Empurrei a dele Que fudeu Vambora Que é nosso Ganhamos dele Se ferrou, moleque Moleque da rua Caramba Eu vou encerrar, galera Muito obrigado por terem assistido Esse foi Circus Electric A gente tem um longo caminho pela frente Até chegar no Big Bang aqui E talvez esse seja o final do jogo Por um único motivo Olha o quanto de luta que tem aqui Ambulante Luta Quer dizer, jornaleiro Luta Esse é o final Esse é o último mapa do jogo É o... Mais plausível que seja É isso aqui Vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E falou BOOM A CIDADE NO BRASIL